Durante o pequeno expediente, grande parte dos vereadores da casa usou a tribuna para falar sobre as comemorações dos 100 anos do bairro Liberdade, um bairro tradicional aqui de São Luís, celebrados no último dia 25 de maio. Falei dos 100 anos de Matadouro da Liberdade, que é um espaço simbólico para o nosso bairro. E nessas comemorações nós tivemos festas, a Liberdade é um dos celeiros da cultura da nossa cidade. Lá nós temos todo tipo de manifestação cultural, nós temos tambor de crioula, nós temos boi de zabomba, nós temos boi de orquestra. O bairro da Liberdade está muito feliz e hoje o bairro da Liberdade tem outra história. Antigamente era só crime e hoje a gente vê que é só harmonia, é só paz e felicidade. É isso que a gente deseja que o gestor municipal e estadual tenha um bom olhar pela liberdade. Outro destaque da sessão desta terça-feira foram os debates envolvendo toda a problemática causada pela greve dos caminhoneiros em todo o país e principalmente aqui na capital maranhense. A greve dos caminhoneiros, ela mostra uma coisa importante no Brasil. Se o país se unir em torno de um objetivo de mudança mesmo, com certeza absoluta nós vamos conseguir renovar muita coisa. Uma categoria que não teve praticamente nenhuma entidade, vamos dizer assim, por trás, que conseguiu conquistar o Brasil, interditando de forma parcial, é bom que se diga isso, de forma parcial o transporte de modo geral, porque eles permitiam moto, permitiam que o ônibus circulasse, que os veículos de passeio também. E aí é uma amostra, demonstração de que o país tem jeito, precisa verdadeiramente de uma grande unidade popular e de crédito para quem discute a situação do país. Bianca Nogueira